Traça sempre alguém no fundo, que nos dá algum carinho Eu sei que ele sabe que eu sou doido, eu não vou ser doido Para que eu não sinto, eu sinto É um pouco tempo que você nos dá algum carinho Não vão conseguir, MSG É um pouco tempo que você nos dá algum carinho Me sabe que eu sou doido, eu não vou errar Obrigado.